Lá vai rapaz, você comeu tanto frango lá com puleta lá em Minas Olha só ali irmão, o negócio deu um regulado, olha lá, só namorar um RR Olha, tá nervoso, tá esquentando a máquina o cachorrão Olha lá, deu um regulado, um carburador, o negócio vai endoidar É um carburador de kart, olha só a possibilidade, tá mexendo na borboleta Ô irmão, eu tô achando que tem que regular a válvula, menino Essa válvula aí, bicho, vai pegando o play blade, hein O negócio com o senhor, eu mando um RL na moral lá no fundo, um piloto da Trotwork Vai voltar acelerando, vai jogar pro alto, hein Se executar a palavra aqui, eu quero ver a alegria da galera e todo mundo gritar Na moral, matou no embreagem, vai embora Joga por alto, querendo ver, quem gostou, faz barulho, faz barulho Olha só o cachorrão virou digital influência, virando um grau de rua, Marcelinho, acelerando tudo Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, o cachorrão vai mais alto O cachorrão diz, quem gostou, faz barulho, faz barulho É, equipe, que gostou, que está treme, o cachorrão bota o jogo do Flutal Olha só, agora a válvula vai pesar A batalha vem do seu lado, a gente vai dançar 1, 2, 3... O cara é firme mesmo Vai DJ solto E agora vai fechar com chave de ouro o cachorrão Vai mostrar quem é uma equipe de peso Como se traça aqui a adrenalina E emoção A melhor equipe de borrachão do Brasil E da América Latina O melhor piloto individual do Brasil Olha só a facilidade do Willi Borrachão do cachorrão Pilotando um SREG 750 O que é a Perse? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? Viva São Pernambuco! 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 Viva São Pernambuco!